Vejo agora esse seu lindo olhar Olhar que eu sonhei, que sonhei conquistar E que um dia afinal conquistei, enfim Vindo-se o carnaval e só nos carnavais Encontrava-te sem encontrar esse seu lindo olhar Porque o poeta era eu, cujas rimas eram compostas Na esperança de que tirastes esta máscara Que sempre me fez mal, mal que findou Só depois do carnaval, mal que findou Só depois, hoje é o meu carnaval Porque conquistei um sorriso seu É tão pouco amor, o que vim pedir Por favor, fica esse samba comigo Hoje é o meu carnaval Meu enredo é um lindo sorriso Abra os braços e vem Me encontrar no salão E sonhar também Nem sempre é carnaval Não é tempo de folia Sei que é exagero, sei que é exagero meu Nem sempre é carnaval Não foi nem em fevereiro que a gente se conheceu Quero a vida sim Que a avenida se acenda lá fora Quero sim Que a nossa vida adiante a hora Pra festejar antes mesmo Até do carnaval chegar Nem sempre é carnaval Não é tempo de folia Não é tempo de folia Sei que é exagero meu Nem sempre é carnaval Não foi nem em fevereiro que a gente se conheceu Quero a vida sim Que a avenida se acenda lá fora Quero sim Que a nossa vida adiante a hora Pra festejar antes mesmo Até do carnaval chegar Quero a vida sim Que a vida sim Que a avenida se acenda lá fora Quero sim Que a nossa vida adiante a hora Pra festejar Pra festejar antes mesmo Até do carnaval chegar Antes mesmo Até do carnaval chegar Hoje e dia Hoje é dia Amém.